Galera, estamos com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que galera? Já se inscreve aí, já deixa o like e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Galera, estou trazendo mais um vídeo aí de push simuleiro, beleza? Eu acho que é isso que se pronuncia, é o jogo aqui tipo baseado em Saitama, tá? E vou mostrar pra vocês aqui galera, os pets que eu acabei pegando galera, tá? Eu acho que ninguém mostrou pra vocês, mas eu vou mostrar, não é esse, tá? Eu tenho mais dois, ou é três pets pra frente que são pets muito difícil de tá pegando Muito mesmo galera, muito difícil e vou mostrar áreas pra vocês aí Que é onde tá os cristais, tá? E onde tem uns cubos que você consegue tá evoluindo mais rápido os seus pets Você consegue tá evolvendo os pets também e você consegue passar de word mais rápido, tá? Então essa vai ser a dica nesse vídeo, beleza? Então eu tô em público aqui, como vocês podem ver, daqui a pouco eu vou tá indo pra última área Eu já zerei esse jogo, eu tô querendo zerar os pets, eu não zerei ainda, mas eu peguei uns pets aqui muito top, tá? Então cadê? Não tem ninguém aqui no público? A galera tá tudo, tudo dividido Galera, pra você ver esses pets aqui, eu mostrei pra, no último vídeo eu mostrei pra vocês E agora eu vou tá mostrando o pet que eu acabei pegando, beleza? Olha a força que eu tô nesse jogo galera, olha pra isso Tipo um soco já era, ó Então, tá vendo aí, ó E aí, nesse vídeo a gente vai em busca aí de um dos melhores pets do jogo, tá? Eu não vou falar, eita, acabei matando um cara ali Eu não vou falar que é o melhor do jogo porque tá impossível de você tá pegando o melhor pet do jogo É isso aí, tá? Impossível galera de você tá pegando Mas eu já vou tá adiantando pra vocês aqui o outro pet, tá? Eu já vou tá adiantando pra vocês Então começou a regenerar aqui galera, ó Vou mostrar pra vocês, então o próximo pet, tá? Ó, olha esse pet aqui galera, dá pra vocês ver aí Olha a criatividade desse pet aqui galera, que o dono do jogo teve Olha que pet magnífico Se você tá achando esse bonito, imagina o que vem por aí, tá? Eu vou tá mostrando pra vocês que é o último, o último pet que eu peguei Que é um incrível, é um pet tipo mega ultra raro, beleza? Que é muito difícil tá pegando, farmei demais É o Jeff Blocks aqui, é? É o Jeff Broccoli Top 9, o Jeff Blocks, ele tá quase tá entrando em top 10 já, hein? Tem quem tá aí primeiro, o Jeff Broccoli Cadê? Só ele, é só ali que ele tá, né? Não tá nos outros não aqui, eu acho E o Jeff não para de farmar galera, é isso mesmo Ele não para de farmar, ele tá farmando muito nesse jogo E mesmo assim, ele tá tipo em top 9 E é brincadeira, a galera tá jogando muito esse jogo Então você já entra pra jogar em aura aqui galera, ó Deixa eu pegar uma área melhor aqui Deixa eu ver aqui, ó Então eu vou tá tentando quebrar aqui galera E mostrar pra vocês onde é que tá os cristais, tá? Eu sei que os cristais aí que tem cubo Que ajuda você a acelerar É a área 13, a área 15 e a área 16, beleza? Vou tá comprovando isso pra vocês Olha aqui, eu acho que não tem Vou tá quebrando aqui pra vocês verem, tá certinho, ó Vou tá quebrando tudo, tá vendo aí? Quebrei tudo aí em segundos, ó Aqui vocês veem que não tem cristal, tá? Só tem um orb aí, normal, normal, né? Então, ó, não tem cristal, beleza? E na área 1, não, também não tem cristal Então essa área 3, a área 3 Eu vou tá mostrando aqui, deixar regenerar Aqui eu vou tá mostrando pra vocês Vamos tá quebrando aqui, ó Olha a força minha, ó Aqui também não tem cristal, tá? Eu vou tá explicando tudo certinho aqui pra vocês E mostrando aonde tem e aonde não tem, beleza? Então, vamos dar uma volta aqui, ó Aqui não tem cristal Galera, tem uns cubos quadradinhos aí Que você consegue tá pegando Que, tipo, acelera demais Pra você entrar em outra área Então aqui não tem, tá? Eu ia mostrar pra vocês rodeando aí Mas não tem, ele acaba regenerando aí Mas beleza, não tem Vamos ver essa área aqui Vamos destruir, beleza? Destruindo aqui também Destruindo aqui também Beleza? Destruir tudo E aqui, vamos dar uma volta Aqui também não tem cristal, beleza? Não tem nada de cristal Só tem orbs E eu tô... Eu tô em público aqui Eu não, eu tô em público Eu não tô vendo ninguém, velho A galera tá muito avançada nesse jogo já, hein? Então vamos vir pra essa área aqui Vamos ver se aqui também tem cristal Vamos lá, vamos lá Vamos destruir Beleza? Vamos destruir Vamos destruir Deita, acabei matando um cara aí E é isso Beleza Vamos dar uma volta aqui Rapidão Aqui também não tem cristal, né? Não tem Ó, tem áreas aí que não tem cristal Mas tem cubo, tá? Tem cubo Eu tô lembrando isso aí toda hora Que tem cubo aí, galera Que me ajudou a avançar muito no jogo E os cristais também Beleza? Então vamos lá Eita Acabei voando aqui, ó Tome Olha o poder que eu tô soltando Até voando Até voando eu tô soltando poder Aí vocês viram aí Vamos lá, vamos lá Já vou descer e atacar Tome Viu? Chegou a dar uma lagada, galera Muito top aí, beleza? Vamos lá, ó Destruindo Destruindo E destruindo Galera, essas lagadas aqui Da quando eu solto poder É, dá com vocês aí Eu não sei Porque no começo não dava Agora tá dando Olha, olha essa aura aqui, galera Olha que poder Poder máxima aí Eu acho que eu tô, né? Só falta pegar o pet máximo Então aqui também não tem cristal, tá, galera? Ó, tô dando uma volta aqui, ó Também não tem cristal Beleza? Tô pegando só orb Não tem cristal Então essa área não tem Vamos lá Beleza? Vamos lá Vamos esperar regenerar aqui Pra começar a destruir Tome Já foi um lado E aí, tu acabei matando um aí Tome o outro lado E tome o outro lado Beleza? Então os caras morrem aí Mas os caras vão me agradecer depois Que eles vão pegar orb aí Beleza? Então essa área aqui também Não tem cristal É isso? Não tem também Dá nem pra ver os orb direito, ó Mas não tem cristal Eu vou tá mostrando certinho, galera Não sai do vídeo Que é pra você Tá aprendendo certinho aí Beleza? Então essa área aqui também Não tem cristal Vamos para a área 8 Vamos lá Vou mostrar pra vocês Galera É o bônus aqui Que eu consigo destruir muito rápido, né? E tá mostrando aí, ó Ó, isso aqui Eu acho que também não tem cristal Vamos ver Vamos ver Eu sei que a área 13 tem Área 13 E a 15 e a 16 Mas vamos dar uma olhada Pra ver onde é que tem os cubos, né? Vamos ver onde é que tem Aqui não tem Vamos lá Aqui não tem Cadê a galerinha? Não tem ninguém aqui Pra pegar esses orb Que é o tanto de orb Esse orb vermelho aqui Muito grande aqui Deve ser muito top Que ajuda vocês demais, galera Vamos lá, então Já tô farmando 32 mil de orb Então Aqui é a área 9 Vamos ver se tem cristal Vamos lá Vamos atacar Tome Já foi Vamos ver esse lado Tome Ó, aqui eu acho que é a área do cubo, hein? Vamos dar uma olhada Pera aí Eu acho que é nessa área Que tem cubinho aqui, quadrado É uns quadradinhos, galera Que é demais esse cubo Vamos ver se é aqui Vamos dar uma olhada Vamos dar uma volta aqui Aqui não tem Ó, aqui tem cristal, tá, galera? A área 9 tem cristal Tô vendo ele aqui, ó Eita, regenerou, galera Bem na hora Eu queria mostrar pra vocês Mas aqui tem um cristal Você vira aí? Então é rapidinho pra eu destruir Tome Ó Ó pra isso, galera Ó o pulo que eu dou E a destruição que eu faço Opa Pera aí Era pra eu pular pra cá E tome Tá vendo aí? Vamos ver se eu consigo ver o cristal Pra mostrar pra vocês Eita Ó, tem um cristal bem aqui, parece Ó, vamos descer aqui Pera aí Vamos descer Desce, meu filho Desce, desce Volta pro seu lugar Aí, vamos lá Vamos descer Será que é tão difícil Mostrar um cristalzinho? Ó, cai bem em cima do cristal, galera Ó Tomara que não pegue Vamos lá Vamos mostrar Ó, essa área aqui tem um cristal Beleza Parei Cristal Tá vendo aí, ó Esse cristal aqui Ele ajuda demais, galera Você avançar Pra as próximas áreas E ajudar vocês a pegar os pets míticos Tá Então é isso Vamos lá Beleza Essa área tem Vai marcando aí Área 9 Vamos ver a 11 agora Área 9 tem cristal Tome Eita, aí tá esperado Esperado regenerar, né Tome Vamos lá Mais um super Beleza Tome mais outro Ó, essa área também Nossa, a maioria das áreas Tá tudo tendo cristal, galera Ó, outro cristal aí Tá vendo, ó Área 10 também 9 e 10 tem cristal Área 9 e 10 tem cristal Tem um cristal E é assim, galera No VIP Você consegue Tá Farmando Vai aparecendo os cristal Cada vez que a genera Carrega um cristal, tá Então, isso é muito incrível Salva aí Pro Venom Oficial Salva aí A galera tá tudo farmando Olha lá Ele dá uma salva pros outros Mas os outros Deu uma acelerada Salva aí pra eles Salva aí pra galerinha, né Salva aqui pro Fryo Eu acho que é isso Acho que ele tá no VIP aí Salve pra ele Beleza Então vamos pra próxima área Essa área também tem cristal, tá galera Então vamos ver essa área Se ela tem cristal também Deixar ela regenerar, né Que é pra gente bater aqui O soco E a galera fica bem mais rápido Aqui, véi Tipo É muito topo Tem um aqui já Tô vendo um cara ali Que tava fazendo um buraquinho pequenininho ali Ele tava farmando ali Vamos lá Então vamos ver se essa área tem cristal Beleza Se não tiver cristal aqui Deve ter cubo Vamos dar uma olhada Nossa Vamos ver aqui Vê assim nessa Se tiver, galera Não vai dar pra ver mais Porque a galera deve ter pegado já A galera tá aproveitando os orbs aí Então vamos lá Vamos lá Aqui eu não consegui ver, tá galera Não consegui ver Mas beleza Então mas vocês vão marcando aí A área que eu tô mostrando Onde eu consigo ver o cristal Vamos esperar regenerar aqui A galera tá toda espalhada aqui Nesse jogo Ah tá Logo eu vi, né galera Porque eu não tava conseguindo ver ninguém Então E a galera O bom que eu tô ajudando a galera também, né Então vamos lá, ó Já já vou mostrar o pet pra vocês Viu galera Já já Vou tá mostrando o pet pra vocês Vamos ver se tem cristal aqui Rapidão Vamos lá ver, ó Tem cristal aqui nessa área Eu acho que praticamente toda área tem cristal, galera Pelo jeito que eu tô vendo aqui, tá Toda área vai ter cristal Eu tô achando tudo, ó Tá vendo, ó A galera pegou já o cristal Mas vocês viram aí Que tem o cristal O bom é a área que tem cubo, galera A área que tem cubo Essa aqui eu tenho certeza que tem cristal Ó, eu acho que já tô até vendo o cristal ali, ó Vamos ver Vamos ver Pra mim que eu tinha visto o cristal ali Eu vi um negócio azuzinho ali Vamos pular aqui Nossa, aqui tá cheio de galerinha aqui, hein Tomara que o PVP Olha lá Já vi um cristal ali, ó Um cristal aqui Pera aí Vamos quebrar aqui Olha lá o cristal Tá vendo aqui Aqui, ó O cristal Tá vendo ele aqui, ó Então tem um cristal já ali Vamos quebrar esse resto aqui E vamos quebrar esse resto aqui Beleza Então tem cristal na área 13 Com certeza, né Então vamos pra próxima área Tô ajudando a galerinha toda ali, ó Pra ficar forte Vamos lá, galera Não sai do vídeo que tô ajudando a vocês Galera, eu vou fazer o seguinte Eu já vou mostrar pra vocês O pet O último pet que eu consegui, tá Vou mostrar pra vocês Ó, vocês viram que eu tô farmando aí 72 bilhões Olha aí esse pet Aqui, galera Tipo pet caveira, tá É um pet aí Muito incrível É, salvo aqui pro Flash Né Ele tá querendo ajuda E é isso que eu vou fazer Vou tá ajudando ele aí Beleza Então toma aí Pega aí os cristais, né Que eu acho que aqui também tem cristal Beleza Isso aqui ajuda demais, galera É sério Ajuda vocês demais Porque vocês só vão correr E tá pegando os cristal Tá E os orbs, né Vocês vão conseguir tá pegando Acabei voando aqui de novo Olha o tanto de orbs aí Que vocês vão conseguir pegar Rapidão, galera Tá vendo Então é isso aí, ó Essa área também Eu acho que deve ter cristal Tá Não deu pra mostrar pra vocês Mas a galera já deve ter pegado Então é isso Eu ajudei eles aí Vamos pra área 15 Vamos ver a área 15 Eu acho que tem cristal também Se eu não me engano Vamos ver qual foi a área Que eu falei pra vocês Que tem cristal Foi a área 14 Área 13 15 e 16 Tá Essas aí é de certeza Mas você viu É que nas outras também apareceu Tá Então vamos lá Quanto mais você Ó lá Já tem o cristal Tá vendo, ó Já tem o cristal Amarelo ali, ó Amarelo Tô falando errado E é isso aí, ó Tem o cristal aqui Vou deixar dois cristal Muito bom Não tem ninguém aqui Pra pegar os cristal Orbs, nada Nossa Não tem ninguém aqui, galera Ó Não tem ninguém Ninguém, ninguém mesmo Vai tá acabando Vai tá acabando morrendo aí Olha que pet mítico aí E é isso aí, galera Eu tô em busca dos outros pets, tá Eu tô em busca dos outros pets Ó o cristal vermelho ali já, ó Na área 16 Bom, tomara que ele já vem aqui Pra tá pegando Beleza, ó Você vê que eu tô quebrando tudo Tudo mesmo Pra tá ajudando a galera Não tem ninguém aqui Será de novo? Não dá pra ver se tem a ganhar, né Não sei, ó Estou vendo dois cristais ali, ó Um, dois, três cristal Muito incrível Tem três, mas não tem ninguém pra pegar Isso que é triste, galera Não tem ninguém pra pegar o cristal Beleza? Então vamos vendo aí Ó Vamos lá, rapidão Ó, galera As outras áreas tem cristal Tá A área 30 mesmo Tem cristal Que dá Ó, esse aqui tem cristal Eu não vou quebrar mais, galera Aqui, porque não tem ninguém pra pegar Tá vendo, ó Ó, o cristal vermelho aqui, ó Muito bom Dá demais Então vamos esperar aqui A área 18 Essa aqui eu não sei se tem cristal Mas eu vou quebrar pra gente ver Ah, tem cristal Ó lá, tá vendo, ó Tem um cristal aqui Beleza Vermelho também Ó, galera Só pra você ter noção Eu vou estar pegando esse cristal Eu vou estar pegando esse cristal aqui Só pra vocês verem, tá? Ó, ó, ó Olha o 302QA De orbe De orbe Você viu aí só no cristal Não é brincadeira Imagina o cristal que eu pego na área de 30 É... No mundo 30 no caso, né? É muito top, galera Vamos lá Vou tá ver se eu consigo mostrar mais um cristal Deixa eu ver se tem mais um cristal Qual é... Eu esqueci, galera Qual é a área que tem os cubos Tem uns cubos aí que eu peguei, galera É demais, velho É sério É demais mesmo Ele farmava demais Então Eu não sei que era essa Que não tem Será? Cristal, nem cubo, nada Não dá pra ver, né? Não tô vendo nada Vamos tá destruindo esse pedaço aqui Pra ver se ele tem cristal aqui Vamos lá Beleza Não tem nem cristal, nem cubo É isso Não tem nada aqui nessa área Mas eu acho que deve ter também Tem um cara farmando lá, ó Tá vendo? Ele tá farmando lá no autoclique É o autoclique que fica só jogando poder E você vai farmando aí, beleza? Você pode estar usando também Então já tô na área 20 Não sai do vídeo, galera Vamos tá Eu quero mostrar onde tem uns cristal Que é pra você tá pegando Então é isso Acabei de quebrar aqui Deixa eu ver aqui Não apareceu nem um cristal Vamos ver aqui Tem área que eu acho que não tem Não sei se é todas, galera Mas tem umas áreas que eu não tô conseguindo achar Então vamos lá Vamos quebrar esse pedaço aqui também Quebrei tudo Vamos lá Vamos ver se nós achamos um cristal Aqui não tem Aqui não tem Aqui não tem Aqui não tem Aqui não Ó, tem cristal Tá vendo o cristal aqui, ó Ó, se o cara pegar aqui, galera Ele avança demais, tá? E o, ó Tá aproveitando, hein? Ó, a velocidade do cara Farmando Alba Pegou o cristal E aí, a pessoa É, tipo Avança muito, tá? É aí Então vamos ver essa área aqui Rapaz, nossa Quando eu cheguei nessa área, galera Praticamente eu não consegui quebrar nada Agora, ó Tome Olha pra isso A destruição Eu não consegui quebrar nada De nada aqui Agora eu consigo destruir tudo Vamos lá Então vamos lá Vamos ver se tem cristal Ó, tem cristal Eu tô vendo dois cristais Tô vendo ali, ó Dois cristais Então eu tô vendo ali Dois cristais muito top Vamos ver, sei lá Três, né? Ó, esses aqui, ó Ó, um E tem mais dois ali Tá vendo, ó Três cristais Cristais aí Muito top Beleza? Vamos lá Área 22 Vamos ver se aqui também tem cristais Vamos lá Vamos lá Vai marcando aí, galera Onde tem os cristais Que você já vai É, farmando Quando você É, chegar nessas áreas E tá pegando Pra você avançar mais rápido E pegar os pets, tá? Os míticos Então vamos ver se aqui tem algum cristal Por enquanto eu não vi Aqui não tem Aqui não tem Aqui não tem Nem Eu queria saber onde é que tá os cubos, galera Ó, o cristal Tem aqui, tá? Tem aqui Tem área que vocês podem estar encontrando Nesses cubos aí É um cubinho quadrado, tá, galera? Quadradinho Ó, eu não sei ver se pode estar pegando aí Que ele dá mais que os cristais ainda Dá mais que o cristal aí Mais orb E mais soco, beleza? Então vamos lá Vamos quebrar aqui Área 23 Vamos lá Área 23 Área 23 Quebrando tudo Beleza? Então Vamos dar mais um poder aqui Essas lagadinhas, galera É onde eu clico Pra soltar o poder Ela dá essas lagadas, tá? Igual eu falei pra vocês Beleza? Aqui Não tem cristais Tá, registral Tem cristal, tá? Regenerou ali Tem alguém aqui? Eu nem vi se tinha Porque Pra deixar pra galera ficar farmando, né? Então vamos quebrar de novo Beleza? Quebrei tudo Então Vocês viram que tem cristal, né? Beleza Vamos lá Então Para 24 Esse aqui é o mundo 24 E vamos já começar a quebrar Antes que já tá regenerando, né? Mas agora já comecei a quebrar Agora sai destruindo tudo Beleza? Então tome Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver se tem mais algum pedaço aqui Tem um pedacinho aqui Já era Ó Tem... Deixa eu ver aqui Eu creio que isso aqui é uma borboleta Borboleta da morte, será? Então Deixa eu ver se aqui tem cristal Aqui não tô vendo nenhum cristal ainda Aqui não tem Olha o tanto de orb que eu tô farmando, galera Ciptilões já de orb, tá? Então aqui não tem Não tem cristal Não vi nenhum cristal aqui, galera Beleza? Não vi nenhum cristal Vamos lá O mundo 24 Eu não vi Esse aqui é o 25 Só falta 5 mundos aí Rapidão A gente já vai estar Já vou estar mostrando pra vocês Deixa eu ver se aqui Tem os cristais Aqui não tem cristal Beleza? 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 Não tem cristal Aqui não vi também Não vi cristal, galera Ó Ó, tem cristal Ó, galera Praticamente toda A área vai ter cristal Tem vezes que eu quebro Mas ela não mostra Então Ela Tipo Ela aparece Depois que regenerar Entendeu? Então vamos quebrar aqui Vamos quebrar esse lado também Beleza? Toma aí também E toma aqui também Olha, chega da lagada Com tanta aura Que joga E olha que meu computador Não é ruim, tá, galera? Se fosse no netbook Que eu tava gravando Antigamente Com o netbook Ó, tem cristal aqui O cristal verde Então antigamente Eu gravava com o netbook, galera É, não tinha placa de vídeo Nem nada Então imagine Se com placa de vídeo Tá lagando Imagina sem placa de vídeo Vamos lá Toma aqui Eita Vamos lá Já tô voltando aqui Rapidinho, ó Então já vou descer Atacando, hein Então Tome Já foi Um lado Tome outro Tome outro Tome outro E tome outro Será que destruiu tudo? Então, galera Como vocês podem ver aí, ó Toda vez que eu bato Nesses pezinhos De coqueira aí Não sei nem o que é isso Ele acaba Voando aí Então é bom você ficar esperto, tá? Vamos ver se aqui tem algum cristal Por enquanto eu não vi nenhum Vamos lá ver Vamos ver Tô rodeando aqui Mas que deve ter sim, galera É só você estar esperando Regenerar Que cristal vai aparecer, tá? Eu acho que toda área deve ter Mas eu não tô vendo Tem umas que a gente vê E tem outras que a gente não vê Vamos lá A área 28, né? Eu mudo 28 Vamos esperar aparecer aqui Vamos esperar regenerar Beleza Beleza Tome Mais um Agora vem aqui Tome Mais um Toma aqui mais um Beleza Vamos lá Vamos dar uma volta aqui Ver se tem cristal aqui Tem que ter um cristal Ah, não Regenerou Vou mostrar pra vocês Se tem cristal roxo, né? Se tiver cristal aqui Vai ter um roxo Então a gente regenerou Fica até mais fácil Pra gente ver se tem mesmo, né? Vamos ver se é isso mesmo Vamos lá Quebrando Quebrando Quebrei Tome mais um Tem um pedacinho aqui Vou quebrar tudo Beleza? Então vamos lá Vamos avançar Então tô voltando aqui, galera Isso aqui, ó Eu não posso tocar em nada Praticamente aqui Que eu consigo bater e voar Então vamos vir aqui, ó Deixa eu ver aqui Aqui Olha lá Tem cristal, ó Tá vendo? Cada vez que regenera Aparece um cristal, tá, galera? Cada vez que regenera Aparece um cristal Então praticamente toda área tem A não ser no começo, né? Até no começo eu não achei Então vamos tá quebrando aqui Beleza? Vamos tá quebrando ali Beleza? Vamos lá Vamos ver se nós achar O cristal do queijo, né? A gente tem que achar Um cristal do queijo Vamos lá Vamos lá Mais um pedaço aqui De queijo Mais um pedaço Mais um pedaço de pudim De queijo Mais um pedaço aqui Então vamos ver se a gente Ache um cristal aí De queijo Vamos lá Vamos dar uma volta aqui Por enquanto não apareceu Mas eu creio que esteja aí Um cristal amarelo aí Em algum lugar, beleza? Só esperar regenerar Quando você estiver farmando E vai tá aí Aparecendo Então essa aqui É o último mundo, galera Essa aqui tem cristal E essa aqui eu tô farmando Por causa Bastante Por causa dos cristais, tá? Então eu tô farmando aí Demais 72 bilhões de power gain E o damage multiplayer Tô farmando demais também E o HP multiplayer Eu tô no stage 862, né? No dia 87 E eu creio que o pet O máximo seja 100 Pra me chegar nesse pet, galera Vai demorar demais A não ser Sair um novo mundo, tá? Se sair um novo mundo Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar Um cristal pra você Acho que não vai aparecer É só depois que fazer Deixa eu ver aqui Vamos dar uma volta Vocês viram que eu tô nadando aqui Com os pets, tá? Depois que só vai aparecer aqui Um cristal pra mim Depois que é regenerar, galera Às vezes eu tô farmando Ele no auto-click E eu farm a noite toda Quando eu acordo, galera É meus cristais aqui espalhados Pra todo lado aqui Dentro da água, tá? Então, tipo, se você formar no VIP Vai aparecer muito cristais Pra você, beleza? Então, vocês viram aí Que eu consigo entrar na água E nadar Eu no começo não conseguia Então eu tô farmando demais mesmo Bastante Só não tô farmando muito orb Nessa área Então os pets aí Vocês viram Olha que pet top, galera São os pets muito incríveis Muito bonito Então, galera Aí foi a localização dos cristais E também Mostrando o pet mítico aí Que eu peguei, né? Em busca do último pet Que vai ser muito incrível Eu tenho certeza que algumas pessoas Vai conseguir mostrar primeiro do que eu Mas eu tô tentando aí Fazendo o possível E o impossível Eu já pensei que era um barco aqui, galera Tá vendo aqui? Eu pensei que era um barco Mas é o mundo lá, tá vendo? Eu acho que é o mundo do queijo Não é isso? Então, galera É só o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve aí Que todo dia eu vou estar trazendo vídeo Pra vocês muito incríveis, beleza? Então, é nóis Tamo junto Valeu Fui